Música Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing de Pokémon do CG aqui no canal E hoje estamos com uma Booster Box Uma Booster Box de Tempestade Prateada Vou abrir uma só aqui com vocês porque eu quero abrir e curtir cada carta dessa Booster Box Talvez seja um unboxing mais lento Mas a gente vai curtir bastante aqui o que sair E vamos torcer pra sair umas cartas caras Ele vem com o Regilec Vimax aqui Ou o V, né? Não dá pra saber Mas acho que é o Vimax, é o Vimax Tem a nuvenzinha aqui em cima, ó No topo Vem com o Regidrago V na lateral Vem com o Vulpix de Alola Vistar, né? Na verdade Vistar na lateral E temos aqui Aventuras Argêntias O que é uma aventura Argêntia? Editor, editor vulgo Eu, coloca no Google Coloca no Google o que é uma aventura Argêntia E coloca aqui no vídeo O que é uma aventura Argêntia E descobertas deslumbrantes Um ruído Deixa eu ver se dá pra aproximar aqui Um ruído aterrorizante Coa distante E Lugia Viastro Emerge das profundezas do oceano Para responder ao seu chamado Um território inexplorado Espera para ser desbravado Na companhia de Vulpix de Alola Viastro Enquanto Serperion, Unom e Mawai Se juntam a uma expedição como Pokémon Viastro E Regilec Vimax e Regidrago Viastro Despertam de um sono profundo Anunciando uma batalha lendária Descubra novas parcerias Na galeria de treinadores E prepare-se para as grandes aventuras Com a expansão Espada Escura e Tempestade Prateada do Pokémon Estampas Ilustradas Cada pacote contém 6 unidades de cartas No formato 63mm x 88mm E é isso aí Vamos abrir uma booster Comprei 30 packs no ar Vem um Lugia Viastro Estouro, estouro Pagou os 30 packs no mínimo Ela deve estar mais cara que isso Inclusive, por enquanto O lançamento da coleção É no dia de hoje, né? Estamos gravando esse vídeo Eu não sei quanto esse vídeo Vai pro YouTube de fato Mas estamos gravando No dia do lançamento da coleção Dia 11 Então Ah, e aqui ó Tem a Na capa da booster box Aqui nessa parte Que fica de frente No expositor Tem a Lugia, tá? Vamos fazer assim Eu vou só tirar os Busters Caraca, tem um Buster meu Que veio muito amassado Ah, lembrando Obviamente Senhoras e senhores Muito obrigado ao Matheus Da Loja Samp Que forneceu esse produto pra gente Loja Samp aí Dando aquela força pro canal Muito obrigado Por ter fornecido E digo mais Por ter fornecido Entregue no prazo Inexplicável Inexplicável Muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu já falei com ele Ele quer as galerias de treinador repetido Que ele vai colecionar Então eu vou fazer essa boa Pela força que ele dá no canal Vou arranjar mais galerias de treinador pra ele É, só que eram packs trancados Ah, mas Sem 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 crise Um Lugia Viastro Trancado é um motivo Pra você fazer o deck Então vamos lá Vou deixar o chat escolher Vocês querem Direita ou esquerda? Direita Esquerda Vocês querem um ou dois? Um ou dois É mais fácil Aqui na câmera Deve estar aparecendo Dois e um Dois? Eu sempre começo pela direita Mas eu Tô topo começar pela esquerda Hoje É o dois, né? Então beleza Todo mundo escolheu dois Então vamos De dois Primeiro Vamos lá Cadê o toanhão Pra passar o botão no toanhão? Começa o jogo Vamos curtir Essa beldade Vamos lá Bem devagarinho Lembrando Regra do canal Saiu ultra rara A código de vocês Vamos lá Temos um Ferro Seed Um Smeargle Um Espor Da Yuka Da Yuka não Da Acho que é Atsuko Meu Deus Eu não consigo enxergar o nome da pessoa Asoca Asoca É o que faz Os pokémonzinhos de amigurumi Temos uma energia regenerativa Não é a melhor energia da coleção Tem a energia Viguard Então Essa energia Sempre que você ligar um pokémon V A um pokémon da sua mão Para evoluir um pokémon Sempre que você jogar um pokémon da sua mão Para evoluir um pokémon V Ao qual essa carta está ligada Cure 100 pontos de dano daquele pokémon Ela pode ser interessante Contra Uma outra carta que a gente vai Procurar muito nessa coleção Que é uma ferramenta Que distribui um dano Meio hardcore Temos um pokémon elétrico Aqui como o nosso raro E é o Zera Hora Linda arte do Zera Hora Muito bonito E uma energia de grama Próximo Guster Vamos lá Temos um pequeno Vulpix Esse não é o de Alola V Então Não vale nada Snorunt Rodrigo vai ficar feliz Que tem um Snorunt na coleção Já vou separar Procurar um reverse para ele Flatlin Lopani Tiramos uma Serena Ótimo Ótimo No segundo Buster Tiramos uma Serena É excelente Essa carta ó Escolha um Descarte até 3 cartas Da sua mão Você deve descartar Pelo menos uma carta Se você fizer isso Compre até ter 5 Então você pode descartar De 1 a 3 E comprar até ter 5 Essa carta é roubada Ou Você troca um dos pokémon V no banco do seu oponente Pelo pokémon ativo dele Então Ou você puxa alguém Ou você compra a carta Ela é insana Ela é boa em todos os aspectos E nosso primeiro reverse foil Aqui É um Dratini reverse foil Acho que eu não tinha tirado Dratini reverse ainda Muito bom Muito bom Serena Excelente carta Para se tirar Nessa coleção E vem a full art Agora Tô pedindo demais Tô Quero Melhor carta da Corso Isso aí Temos uma Durante Escavação de energia Procure até 2 energias básicas No seu baralho Revelas e coloca na sua mão Seguindo o baralho É acho que não vai jogar não Beldum Estão Fisk Do Shinji Kanda É um artista que eu coleciono Interessante Breaksen Temos um baralho de Breaksen Com essa Breaksen Segundo ataque dela Por 2 incolores Causa 60 vezes É Esse ataque Causa 60 pontos de dano Para cada carta de Serena Na sua pilha de descarte Então você usa Serena Descarta Serena E bate 60 vezes A quantidade de Serena Então você pode bater Até 240 É um pokémon de 1 prize E bate com uma energia dupla É um dano alto E temos o nosso primeiro raro É uma Gardevoir Gardevoir não vai jogar tão bem Mas a Curlha Que tem a mesma habilidade Da Gardevoir Vai A habilidade da Gardevoir Você descarta uma carta da mão E compra duas Famosa habilidade de troca Joga uma fora E pega duas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zero ultra raras Quem falou para a gente começar Para o lado esquerdo A gente começou A mal amena Temos um Hufflet Bonitinho Uma Fennec Muito bonitinha também Um Emolga Do Soul Soul Bonito Tá bem legal essa arte Vou ver uma carta de item No seu bar E revelar E coloca na sua mão Temos uma garota Furisure Podia ser garota De kimono Mas eu acho que não é um kimono Isso aí Temos um Donphan E um Reverse Foil Comum Temos um Shime Com certeza Do Mitsuhiro Ah não Não é não Parece do Mitsuhiro Arita Mas não é Obrigado pelo follow Joe Gouveia Seja muito bem vindo A nossa live Pegue uma cadeira Curta esse unboxing Torça por nós Torça muito Eu quero um Lugaviastro Rainbow Agora Temos um Feebas Um Fempy Um Litten Todo assustado Que bonitinho É muito fofo esse Litten Um Golbat E o nosso Haru É um Haru holográfico Um Dragapult Eu não tinha tirado ele ainda Muito legal Muito legal mesmo Bonito Ele tem um ataque Que tem um texto Que parece carta de Yu-Gi-Oh Meu Deus Cadê? Vamos lá Descarte um número De Drip Do seu banco Até o número De Pokémon Do seu oponente Em jogo Em seguida Para cada Drip Descartado Dessa forma Escolha um dos Pokémon Do seu oponente Que cause 100 de dano A ele Você não pode escolher O mesmo número De Pokémon Mais de uma vez Você não pode escolher O mesmo Pokémon Mais de uma vez Ah, entendi Então Este dano Não é afetado Por fraqueza ou resistência Ele bate Pokémon Do seu oponente Cause 100 Escolha um dos Pokémon Do seu oponente Este dano Não é afetado Por fraqueza ou resistência Nossa É complexo Mas é legal Funciona assim Vamos supor Que seu oponente Tem 3 Pokémon Em jogo Você tem 4 Drip No banco Pelo que eu entendi Você pode descartar Até 3 Drip Faz sentido, né Porque se o oponente Tiver Você não pode escolher Descartar 4 Se o oponente Tem 3 Faz sentido Você pode escolher 3 Drip Descartar eles Do seu banco E causar 100 de dano Aos Pokémon Do seu oponente Do jeito que você quiser Porém Você não pode Escolher o mesmo Pokémon Duas vezes Então você vai bater 100 100 100 100 É um spread De dano Bem agressivo Bem agressivo E ele é muito interessante Eu gostei Dá pra fazer um deck Rogue com ele Dá pra fazer um deck Bem roguezera com ele Eu vou deixar ele separado Aqui porque é carta Holográfica Vou separar as holográficas Aqui Eu gostei Eu gostei Eu quero tirar mais um Agora pra minha Pokédex Porque eu não tenho Não tenho Dragapult Na minha Pokédex Ainda fechada Vamos lá Temos um Clink Um Walmer Um Dratini Um Stone Journey E um Talon Flame Esse é o raro Canejo de fogo Nada Vulgo Buster do código Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos um Petalew Um Pikachu Um Growly Fossil não identificado Não é um trainer bom Pra se tirar dessa coleção não Um Arachnid E um Emolga Reverse Foil Caraca gente Nenhuma Ultra Rara ainda Nós abrimos 3, 6, 7 Boosters A primeira Ultra Rara Tem que valer 100 conto No mínimo No mínimo Pra pagar os Boosters Vamos lá Vamos lá Relicante Aulucha Togdemaru Lantern E o nosso Haram Cobalion Sem namorada Sem carta boa Calma Eu acredito no coração Das cartas Eu acredito Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos fazer uma brincadeira Eu vou dar Quem joga aí o Pokémon do CG Online Vamos fazer uma brincadeira ao vivo aqui Vou enrolar Vamos enrolar Quem aí joga Quem quiser participar Participa O prêmio vai ser 10 códigos de TCG Online Beleza? Na coleção nova 10 códigos 10 códigos Pra quem ganhar Beleza? Distribuído em quem ganhar Porque Eu dou metade Se mais de uma pessoa ganhar Se mais de uma pessoa ganhar Aí Tem que ter Tem que ter a divisão de prêmios Mas vou dar 10 códigos Tem 10 pessoas na live Aparentemente Então 10 códigos Mandem aí no chat Quantas ultra raras Vai vir nessa box Se a Rafa Se a Rafa Ou o Nicolas Tiver de moderador Aí Quiser fazer algum palpite Fazer um esquema de palpite Aí Alguma coisa assim Eu acho que dá Eu não sei fazer Preciso aprender Mas também não consigo mexer no computador Por causa da Gambiarra da câmera Mas Mandem no chat Quantas ultra raras Vai vir nessa box Vamos lá Elgin Pongos Sandgast Platinder Drakloak E um Sunkerny Reverse Fire Palpite não dá pra ver Quem palpitou Ah então Manda no chat mesmo Manda aí no chat aí Aproveita Saiu nada até agora Manda aí Manda aí Chama Cadê O que você está falando Chama Cadê Fogo Cadê Google Tem mais 18 desse lado E tem pelo menos Mais 1 2 3 4 5 6 7 8 18 Com 26 27 Busters Quantas ultra raras vão vir Vamos lá Ferro Seed Solosis 4 ultra raras Palpite da Rafaela Mirano Altaria E um Braviary de Hisui Ó O Primeira interação do Joe Golbeia Mandou um 5 ali ó Nossa gente Vocês estão Confio Joe Golbeia 5 Rafaela 4 Quem dá mais Quem dá mais Vamos lá Próximo Buster Drauzi Só vale até eu terminar o primeiro lado da box Tá Depois não vale mais pra ocultar Shinshou Brandon Você só pode usar essa carta se ela for a última carta de sua mão Compre uma carta para cada pokémon no banco Seu e do seu oponente Ih Sou sou Ricardo do Toddy está fazendo uma rede com um grupo de 16 pessoas Sejam bem vindos meu querido Sejam muito bem vindos Muito bem vindos Estamos aqui no unboxing de tempestade prateada Curtindo o unboxing O unboxing gourmet Estamos abrindo Lendo as cartas Conversando Então cola aí Saiu um total de uma holo por enquanto Em quase metade da box Mas eu confio Eu acredito que vão vir umas 7 aí Salve Olha o Jão aí Olha o Jão E a rara é um virizão Lembrando a regra do canal Se vier ultra rara O código é de vocês Bora que bora Bora que bora Nossa não veio nada ainda Tá preocupante essa booster box Eu tô pegando Eu tô tendo uns flashbacks Assim de umas booster box Que eu abri na vida Tá tendo uns traumas Eu já abri uma booster box Na coleção de Sol e Lua Invasão Carmin Que era a coleção que lançou o Silva ali GX Umas coisas assim Eu abri uma booster box Veio um guide dos GX regular Que valia 5 reais Só Mais nada Wallace Compre 3 cartas Seu oponente pode comprar uma carta Se ele fizer isso Compre uma carta a mais Ok Em comum Uma Jinx Do Tomokazu Comia E Um Zubat Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Eu acho que começou Viu um Dylan Relance aqui Mas posso estar errado Deixa quieto Botão Drip Do Tomokazu Comia Também Vulpix Venomoth Cara Olha que da hora O detalhe desse Venomoth Vocês viram isso Na arte dele tem a asa A asa de uma mariposa Ela é meio transparente Então dá pra você ver as folhas da árvore no fundo Ficou muito legal Muito legal Muito bonito Arte do Kagemaru Ou Kogemaru Não sei se é um A ou um O ali Rimeno Ou Rimena Acho que é tudo O E realmente tiramos Nosso primeiro Ultra Rara Um Pocomão de Grama Pode ser um Serperior V Pode ser um Chesnaut V E é um Serperior V Nossa primeira Ultra Rara Da Booster Box Como eu falei O código é de vocês Então Quem tiver no Youtube Pausa o vídeo Quem tiver na Twitch Printa o código E mandem ver Boa sorte Quem pegar Pegou Divirtam-se Foi 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 Lixo E como é carta Ultra Rara A gente vai fazer a boa aqui De colocar No Sleeve Vamos lá Vamos lá Prosseguindo Prosseguindo Acabando esse aqui A gente vai fazer o unboxing Do TCG Online Também Eu já abri Eu já coloquei uns códigos lá Tem duas Booster Box Para abrir lá Brasileira Temos um Noibet Um Suablo Será que veio uma dobradinha? Um Surlix Um Torra Cat Um Dragonair E Um Sigilife Reverso Não veio uma dobradinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coração das Cates Não me decepcione Por favor Pamp Indidi Mariana Adorei essa arte da Mariana Ela tá muito bonitinha Curlia Curlia é a carta que vai substituir O nosso Mentino Que você descarta uma da mão Compra duas A famosa troca Aqui se chama Requinte Opa Opa Agora É um dilema Porque a gente quer muito uma carta Que é um Lugia Viastro E brilhou um Viastro Se for incolor É um Lugia É de água Vulpix de Alola Vulpix de Alola Vistar Muito bom Muito bom mesmo Não tinha ainda Então Muito bonita Carta maneira Vai jogar Eventualmente Porque ele tem um Vistar Que não tem custo de energia E causa 70 de dano Para cada Pokémon Vi Do seu oponente em jogo Esse dano não vai causar Pra fraqueza ou resistência Então assim Se cara tiver 4 Pokémon Vi 7x4 28 Tá levando um Uns bicho bem grande Então É interessante Não vi ainda nenhum deck dele O Felipe Colega meu do time lá Falou que tem um deck Maneiríssimo com ele Mas ainda não vi E é isso aí E lembrando Código é de vocês Beleza Peguem o código aí Peguem o código aí Tira o print da tela Dá um Dá os seus Pulo E Fechou Se vocês não pegarem aqui Lembre-se que esse vídeo Vai pro YouTube Então Vocês conseguem pegar lá Penúltimo Buster da primeira metade Eu tô achando pouco Pra uma metade De uma box Interamente Esperava mais Então vamos lá Beldum Baltoy Suncarn Seedleaf Treinador de Ginásio E um Vulpx Reverse Fone Esse comando não existe Poké Cat Faltou um C ali Tem que comer um C no finalzinho ali Acho que é CTH Cat Se eu não me engano é CTH No comando Vamos lá Temos um Sundial Uma Fennekin Um Murkrow Outra Serena Nossa segunda Serena Da box Eu vou até separar a Serena Oh E um Terra Que é um Olo Eu não tinha tirado ele também Por aqui o Holográfico Eu vou até separar a outra Serena Que tá aqui embaixo Tá Porque Serena É uma parada que eu quero tirar muito Então Tá aqui os dois Bonitinho E a Serena E as Serena Aqui embaixo Por enquanto E você Pra cá Último Buster Da primeira metade Last Half Pack Magic Sei lá Magia do primeiro Último Buster Da primeira metade Cantei a bola Fibas Misdreavus Snorunt Behind Do Shinji Kanda Eu coleciono esse artista Achei maneiríssima Essa arte Maneiríssima Tá muito da hora Quem quiser ver aí Mais de perto Muito bonita Temos uma Geleia Emergencial No final de cada turno Se o Pokémon Ao qual essa carta está ligada Tiver O PS restante De 30 ou menos E tiver algum contador De dano nele Cure 120 de dano Desse Pokémon Se você curou Qualquer dano Dessa forma Descarte essa carta Opa Olha aqui Olha o Last Pack Magic Olha o Last Pack Magic Olha o Last Pack Magic Que insano Eu já tirei ela É repetida Mas Olha esse Malamar Com o Zero Seek É o Malamar do deck Que eu joguei O último torneio grande Que teve em Último torneio grande Que eu joguei Eu não lembro qual que foi Mas eu joguei de Malamar Eu não lembro nem quando foi Estou com a memória Muito ruim nesse sentido Mas acho que foi Primeiro semestre Quando que foi o Regional? Foi o Regional de São Paulo Muito Muito insano Agora saiu nessa arte maravilhosa Dá até vontade De fazer o deck de novo Carta ultra rara Vai pro sleeve Código é de vocês Deixa eu só fazer uma coisa De cada vez Eu vou deixar a galeria De treinador Um pouco separado Também aqui Vamos puxar essa pilha Pra cá Ninguém precisa ver A pilha de cartas Vou pôr a galeria De treinador do lado E o código Opa De ponta cabeça não Código é de vocês TZG TZG QC4 R BD6 Q4N Bom, então abrimos metade da box Temos três ultra raras Vamos para a próxima metade Temos aqui outra metade Esse primeiro Buster Eu estou até com medo dele Porque ele está todo estrupiado Aqui em cima Dá medo de ter danificado Alguma coisa da carta Ô, meu ídion morreu Voltou Voltou Tá tudo certo Meu ídion deu uma leve Desfalecida aqui Pelo que eu vi Vamos lá Vamos torcer pra que Não tenha uma outra Que tenha uma outra rara aqui E que ela não esteja danificada Vamos lá Platinum Hidratini Clink Professor Alfazema Eu não se lembro como é o nome dele No jogo Mas traduziram Traduziram E um Keldum É isso Por enquanto a Buster Box Está meio meh Vamos ver se ela dá uma melhorada Vamos ver Vamos ver Temos um Meditate Um Duran Haltz Jinx Toxapex E Um Pikachu Reverse Foil Gosto É um Pikachu É Reverse Foil Vale muito a pena Gostei Nada contra Ia querer ele Reverse Foil eventualmente Vamos para o próximo Buster Temos um Welmer Um Murkrow Um Emolga Aqui tem Um Toxicroak E O Encolor Tiramos um Ui podia ser um Lúbia Tiramos um Ho-Oh Vi Muito linda a arte dele Muito linda Muito bonito Muito bonito Olha isso Eu acho que é do Aqui legal Aqui legal Ele mesmo Olha que arte maravilhosa É a carta que a gente queria tirar? Não Preferíamos um Lúbia Por enquanto Se roou Não joga Mas É ultra rara Ultra rara Ultra rara Então Tá aqui E o código é de vocês Obrigado pelo follow Adamastor10 Seja muito bem vindo Na nossa live Venha curtir Esse unboxing Tempestade prateada Com a gente Tá aqui o código Da carta ultra rara Que nós tiramos T769XVJL2PZBB Então Quem pegar pegou Quem não pegou aqui Pega no YouTube depois Ô Pedro Acho que você é legal Quando eu falo o código Porque daí Às vezes Como você tem Aquele probleminha Que você falou Pra mim da visão lá Talvez falar o código Pra você Ajude bastante Se você ficar Meio no gatilho Talvez você Conseguia pegar Vamos 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 Drauzi Tô indo Chefe Precisa do meu Miss Dvivos Palocendi Dragonair E um Fongos Famoso Nada Vamos lá Vamos lá Temos um Raulucha Como luta Um Ruplet Vulpix Torraquete E um Incineror Veio na ordem Se aquele Vulpix Se fosse um Litten Ia ser engraçado No mínimo Se não fosse trágico Não teve nenhuma ultra rara No buzz Ia ser engraçado Vamos lá Temos um Zubat Um Elgin Um Relicante Um Weylord Um Raichu Raichuzinho Vai jogar muito bem Primeiro ataque dele Por uma incolor Tokaya Cintilante 40 mais Se o seu oponente Usou o poder viastro Dele durante Esta partida Este Takosa Sem de dano a mais Isso vai levar A Paukia e Lugia Numa facilidade Descomunal E uma Mariana Reversifal Esse Raichuzinho Vai ser Uma delícia Vamos lá Temos um Solouces Um Fongos Um Sandgast Aroma Cativante Esse aqui Joga uma moeda Se der cara Procure por um Pokémon de evolução No seu baralho Revele e coloca na sua mão Se segue coroa Procure por um Pokémon básico No seu baralho Revele e coloca na sua mão É legal Mas o fato de você Não poder escolher É complexo Porque Perde um pouco da consistência Vai acontecer De você precisar De um E sair o outro Também que eu acho Que eu sei um deck Que encaixa bem Isso aí Pensando no Zoroark Baby Que fica Transmutando Beldum Krogank Pedra quádrupla A carta nova Que aparentemente Não vai jogar Você pode usar 4 pedras 4 pedras 4 cartas Pedra quádruplas De uma vez Meu Deus É um trava-língua Isso aqui Se você usou Uma carta Cure 10 pontos de dano Do seu Pokémon ativo Se você usou 4 cartas Cure todo o dano De cada um De seus Pokémon É um Full Hill Muito agressivo More Picks Lurepump Reverse Pipe Não sei porque Eu nem continuei Saindo Certinho Cara Essa Buster Box Tá bem bad Bem bad Precisa melhorar muito Temos um Shemesh Por enquanto Temos na 4 Ultra Raras Fennekin Altar Primordial Uma vez durante o turno Uma vez durante o turno De cada jogador Aquele jogador Poderá olhar a carta Em cima do próprio baralho Ele poderá descartar Aquela carta Dedenim Opa Temos outro Ultra Rara Que é o camisa 10 Que é o camisa 10 Do time do Tonhão Olha o camisa 10 Do time do Tonhão Como vem Olha o camisa 10 Como vem Esse girache Galera Ah peraí que eu tenho que dar o código Para vocês né Mas eu vou ler esse girache Deixa eu entregar o código Vai lá ó Vou falar o código T de Tatu Bola Bola BB 6 K C 4 R T de Tatu 7 K 4 T de Tatu Esse girache Ele tem uma habilidade Que se este pokémon Estiver no campo ativo E for nocauteado Pelo dano do ataque Dos seus Dos pokémons Do seu oponente Procure por 3 cartas No baralho E coloque-as em sua mão Em seguida em baralho O seu baralho Legal né Se ele for nocauteado Você busca 3 cartas Forte Muito bom Mas por uma Duas double Uma double Duas incolores Ele dá o azar Dos astros Você joga duas moedas Se as duas saírem cara O pokémon ativo Do seu oponente Está nocauteado É isso Lindinho Quero ele Ô amor Isso aqui é caro Esse aqui é caro Esse aqui está caro É shine Girar chá adiante Daí vai jogar muito Mas eu consigo arranjar Outro para você Preciso caçar Porque eu não tirei Outro ainda Eu tirei uma Já passei para o toinhão E agora eu tirei o meu Aqui Drip Tenpy Platlin Sanflora Que é uma das promos De pré-release E um Among Us Eu não tinha tirado Esse Among Us ainda Está caro? Nada Dá para ela Quanto que está? Não, não tem na coleção ainda Se eu tirar outro Torce para sair outro aqui Suablu Eu quero esse Hum Rotom 28 Aí amor Paga um Mac Que está tudo certo Trabalhador E uma Rapidash Foil Muito legal Muito legal Rapidash é outra promo De pré-release Está acabando Está acabando Estamos com 5 ultra raras Acho pouco Eu quero a minha Ultra rara Stonks Aquela ultra rara Que você fala assim Caraca Essa ultra rara Foi de estouro Até agora Eu não tiramos Uma ultra rara estouro Aqui não Petlil Litten Murkrow Clank Play-Doh E Litten Reverse Foil 5 anos E não merece um girache Se você for ver O que eu vou te dar amanhã Você vai acreditar Você vai ficar feliz E nem chegou Todos os seus presentes ainda Então Está safe Fica tranquila Vai te dar um girache Só preciso tirar outro É detalhe É detalhe Dunkern Baltoy Clink Opa Aqui tem Aqui tem forte Clink Arken O que é isso aqui O que é isso aqui Vamos ver É um Trainer Full Art Eu tenho medo Porque Dos Trainer Full Art Tem a Serena Cara Eu queria tanto Tirar uma Serena Eu queria tanto Tirar uma Serena Mas tiramos um Juiz Que também é muito bom Muito bom Coitado do Felipe Felipe me vendeu o Juiz dele Não vai mais Tiramos um Juiz Full Art Não é a melhor Trainer Que a gente gostaria de tirar Mas É um baita treinador maneiro Gosto Gosto O combinado foi uma coisa simples Ah Não é nada complexo Se for ver E o código é de vocês Vou falar o código de novo Beleza gente Vamos lá Quem tá vendo Tá vendo Quem não tá vendo Escute nós T 4 K K J 4 R B 7 M H P D Show Quem pegar Pegou Quem não pegou Pegou Tiramos um Judge Que o Arte É da Galeria do Treinador Então assim Talvez tenha outra coisa Estouro aqui ainda Seria legal se tivesse Uma cartinha dourada Talvez Por que não Toguemaru Uma Mariane Um Indy Um Lance Opa Dobradinha Dobradinha Uma Maguerna Vi Não tinha tirado ela ainda Deu dobradinha aqui Não tava esperando Maguerna Vi Essa Maguerna Tem um deckzinho Que ela joga legal O segundo ataque O primeiro ataque dela Não é tão interessante O primeiro ataque Causa 30 de dano A um dos pokémon Dos oponentes Só O segundo Esse ataque Causa Ela Ela dá 100 de dano Mas Se esse pokémon Tiver alguma energia especial Ligada a ele Causará 120 de dano A mais Então ele dá 220 É um dano Interessante No mínimo Ó Já não coube mais Outra rara aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ninguém ganhou o rolê E aí Victor Você tirou de bom na boca Além do Juiz Da Maguerna Não É Tá aqui na mesa Mas fica ligado aí Que eu vou falar o código Ô Pedro Eu tô falando os códigos Tá Então se você ficar Meio esperto aí No TCG Online Dá pra pegar T de Tatu D de Dado G de Gato P de Pato N de Navio N de Navio 9 9 Y 2 V de Vaca B de Bola K Beleza? Eu consegui rar o lixo daqui Ó Temos um Buster De cada arte Aqui Será que vem mais coisa? Será que vem mais coisa? Vamos lá Temos um Noibet Um Sundial Um Swirlix Poncho Folhoso De Camuflagem É uma ferramenta Sempre que o seu Pokémon O seu oponente Jogar uma carta de apoiador Da própria mão Previna todos os efeitos Daquela carta Causado ao Pokémon V Astro Ou Pokémon V Max Ao qual essa carta Está ligada É interessante Para a Serena Ó Ó Brilhou Nossa que lindo Eu adorei essa carta Meu Deus Que da hora O Smeagol Olha esse Smeagol Que maravilhoso Muito da hora Esse Smeagol Olha isso Olha isso Que bonito Que bonito Que bonito Gostei Tiramos outra galeria De treinador E Como sempre O código É de vocês Vamos lá Vou falar de novo aqui T T 4 K M M G M X V R Q 2 Show Quem não conseguiu pegar aqui A gente pega no YouTube depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Por enquanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ultra raras Já tá bom Mas se vier mais Eu não vou reclamar Espinda Vai ser o rei do pré-release Espinda Pikachu Hotchrom Nine Tails E um Fibas Reverse Fog Ó Eu acho que aqui tem Acho que ali tem Vamos lá Dio Pider Ponyta Venonete Quando é o pré-release É terça que vem Terça noite Hypno E uma Dio Fox Bonita No feriado Ok A gente vai passar Praticamente o dia O início nos assustou O início nos assustou Quem? Acho que não veio mais nada não Mas no fim deu tudo certo Ah Booster Box Real Shinshou Meditate Duolce Podia vir mais uma Olu Eu ia ficar feliz Uma Olu que eu não tenho Talvez Energia de proteção Vi Essa é boa O Pokémon ao qual essa carta Está ligada Recebe 30 de dano a menos Dos ataques dos Pokémon Vi Do seu oponente Depois de aplicar Fraqueza e resistência Então você pode ligar Em qualquer Pokémon E ela vai receber 30 menos os ataques Do Pokémon Vi do oponente E temos um Claydol Reverse Foil Ninguém acertou a quantidade De ultra raras Que ia vir Falaram 4, 5 Não estavam botando fé Na minha Booster Box Está aqui Duas Serenas Se for contar valor Eu vou ser bem honesto Que não pagou Foi bem ruim Se for contar valor Veio bastante ultra rara Mas em questão de valor Foi bem ruim Mas Estou feliz Porque Eu não tinha ele Eu não tinha o Girashi Eu não tinha o Juiz Não tinha a Maguerna Não tinha o Smeargle O Terracon Dragapult Eu não tinha Vieram duas Serenas Então ok Aceito Não que eu pudesse Fazer alguma coisa Contra E falar assim Ah não aceito isso aqui Me devolve o meu dinheiro Não Booster Box é assim É assim que funciona E é assim que será Então é isso galera Na compra Beleza Então Muito obrigado Espero que tenham Uma ótima tarde Um ótimo dia Tamo junto Sigam a gente Em todas as redes sociais Deem seu like E inscrevam-se aqui no canal E é isso aí Muito obrigado E até a próxima Valeu E até a próxima